Olá, pessoal hoje eu deixo de te dizer para nós, a nossa cliente, a nossa atenção no sábio, porque nós nunca nos vemos sendo da primeira coisa, a minha família, a uma mulher, e tem que nos eis de tentando um lugar para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 E aí, eu te vejo que é tóquão para poder viver. E aí, eu te vejo o que é verdadeiro. A história do passado dos anos atrás. Eu sempre falo. Ação do passado. O passado. O passado. O passado. Eu te vejo o passado. O passado. Eu te vejo. O passado. O que é o que é o que é? Então, vamos lá. E aí, o que é que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. No meu problema, não é? Não, eu não fico! Emows devem dizer a mesma forma. Não é muito útil? Você não sabe que era? Meus que você teve de ir embora. Agora é que você vai com o tempo. Então os produtos de vida para você se liberar. Então, vamos lá. E ativem-se. As a moment. Segura ali. Sim, sim, sim. mas como um profissional, ele vai falar sobre uma sociedade na idade de dar na vida. Ainda não, isso é um problema. Ele vai chegar a sua vida, mas não é só de serão a vida em seu lugar. Mas não há muita coisa que você vai falar. Mas não é só que não há ninguém, mas não há ninguém, e eu não há ninguém. Nós temos que serão a vida. Nós temos que serão a vida. Nós temos que serão a vida. Não é, não é, não é. A gente vai ver como um vídeo que está aqui no canal. Então, vamos lá. 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 O que é isso? Eu vou fazer isso aqui. Bom, vamos lá. 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 Bom, vamos lá.